O Maiau Maiau 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 O que será de ti? Quem vai estar? O que será de ti? Quem vai estar? O meu jébem rica que rindim-tim Para o meu chão que se rindim Para o meu chão que se rindim Para o meu chão que se rindim O meu jébem rica que rindim-tim Eres o seu pai A brin-tintin agora é a chuva Eres do teu pai A brin-tintin agora é a chuva Como é a brin-tintin agora é a chuva A brin-tintin agora é a chuva Como é a brin-tintin agora é a chuva Vê será de ti, com que vai sezar Vê será de ti, com que vai sezar Como é a brin-tintin agora é a chuva Como é a brin-tintin agora é a chuva Vê será de ti Como é a brin-tintin agora é a chuva Como é a brin-tintin agora é a chuva